Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar criando 100% igual o anime. Bom vídeo. Consegui comprar vários livros. Por que você comprou tanto livro? Porque eu gosto de ler. Ah tá. Por isso, porque você acha que... Mas você não estava ensinando a Jinami? Ah, isso é a parte. Ela pediu, então por isso que eu peguei alguns livros infantis. Não que eu não goste. Mas eu vou ensinar ela também. Sabe por que eu leio tantos livros? Para ser inteligente, não bobo igual você. Mas eu não sou boba. Não bobo. Não, eu não sou. Será que dá para passar? Não estava em treinão? Não. Vai rápido, rápido. Ai, ai. Hoje o dia está tão bonito. Ah, você notou? Notou? Notou que eu estou de roupa de frente? Ó. Eu estou vendo. Bem mais trevoso. Você conseguiu o estilo do Yomo e do Uta? É, ele falou para mim. Eu vestia uma roupa mais escura. Estava muito colorida aquela roupa. Ah, não, não, não. Não diga esse sarro não, tá? Ah, falando aí. Está chegando a... Ah, mais bonito. É, obrigado. Ó, está chegando as férias de verão. Você vai fazer o quê? Eu vou ter que trabalhar na Anteicu, já que eu moro lá. Então, vou passar minhas horas trabalhando, porque a vida é triste. Meu Deus. O que já aconteceu aqui? Ah, não há algum acidente, eu acho. Não sei. O que tem para cá? Não sei. Boa pergunta, não? O que tem para cá? Você vai ficar na Anteicu, então, essas férias de verão? Sim, vai ter que ser lá, trabalhando. Bom, então... Ah, então eu vou ficar com vocês lá. Eu aproveito e ensino a Inami a ler. Não tem muito o que eu fazer, mas... Por que quais eram os seus planos? Eu queria... Não tenho plano. Ah, normalmente eu... Tá. Eu nunca faço nada na minha férias de verão. Tá bom. O que é que... Os trilhos do trem? Meu Deus, mais um acidente. Gente. O que está acontecendo nessa toque de hoje em dia, né? A cidade está tudo doida. Nem. Ah, mas o bom... Ah, dá para... Ah, vai dar para nascer bastante. Pensa só, você vai ter o prazer da minha companhia todo dia, todo minuto. Pensando bem, eu acho que eu vou viajar na minha férias de verão. Vai ficar. Não quero saber. Lá, 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 você não gosta de ficar longe de mim. Ah, um gatinho. Não é que eu não gosto de ficar longe de ti. Eu amo ficar longe de ti. Só que contigo é um pouquinho menos tedioso. Ah, um gatinho. Pega o gato. Gatinho. Gatinho. Ele está correndo. Você está espantando ele. É, vai ver a tua feiura com essa roupa nova. Gatinho. Oi, gatinho. Oi. Ah, depois que eu for embora e eu desaparecer, aí eu não quero ver ninguém falando. Ai, meu Deus, como o canequi era legal. Nossa. Ai, meu Deus, como o canequi era chato. Ai, você é piaça mesmo. Eu sei que tu me ama. Eu não. Você pode desaparecer. Tá bom, então. Cuidado que tu deseja para te tornar verdade. É. Deve mesmo. Porque, né? Eu desejava muito transformar em um gol, né? Meu desejo. Meu desejo. Minha vida já era, né? Depois vai falar. Nossa, que saudade da Toca. Eu amo tanto ela. Por que ela não está aqui para me salvar da CCG? Não é mesmo? Eu já falei que eu sou metade humano, metade gol. Então a CCG não vai me matar. Não, mas vou falar sério agora para você que estou. Oi. Eu não sei, sabe? Às vezes eu sinto que eu vou perder, tipo, o controle, assim. Porque tem uma segunda voz dentro da minha cabeça. Uma voz de mulher ou de homem? Mulher. É a voz da Raiz. É. Tem o cheiro dela. Tem tudo dela. É, porque uma parte dela está em dentro de cima. Ai, ai, ai. Está gelado, está gelado. Ai, ai, ai. Então, eu vou pegar uma hipotermia. Vamos voltar lá para a Antecu? Vamos. Então vamos, então. Hoje eu estou vendo que vai ser um longo dia. Vai ser um dia muito chato. Eu vou te levar até lá e eu vou para casa arrumar minha casa porque está uma bagunça. Isso é verdade. Por que você não se muda para a Antecu? Hum, vou pensar. Então, eu vou para a minha casa e eu vou pensar. Se eu não passo a minha fé de verão lá na Antecu, então. Tá bom? E aí tu pode ficar tomando café e aí não vai ter risco de matar nenhum humano. Ah, isso é verdade. Então, eu vou para a minha casa e você vai para a Antecu, tá? Tá bom. Até depois. Até depois. Tchau. Tchau. Ai, cara. Eu estava lá na minha casa, bem de boa, tranquilo. Aí a Antecu me liga desesperadamente para eu vir para cá. Os caras não têm noção. Eles não têm noção de tempo. Eles não têm noção de que eu tenho uma vida. Tá, mas eles estão bem desesperados. Eu não consigo entender nada. Eu só sei que era da Antecu porque o número eu coloquei a Antecu. Antecu, então provavelmente a Antecu. Eu espero que seja. Mas o que eles querem essas horas? O que eles querem às quatro horas da manhã? Tem alguém aí? Alô? Oi? Entra, entra. Ei, ei. Menino. Nome? Qual o teu nome mesmo? É... Caneki. Tá bom. Caneki, aconteceu uma coisa muito ruim. Entraram os homens aqui dentro e levaram a Antecu embora. Eu acho que tem alguns homens que vão decidir. Calma, calma, calma. Respira. Isso. Calmou? Não dá. Levaram a Antecu embora. Quem levou a Antecu embora? Como assim? Calma. Cadê o Ashimura? Cadê todo mundo? Entraram os homens aqui e bateram nela e levaram ela embora. É sério? É sério. Caneki, me ajuda. Eu não sei o que eu faço. Eu tô mais perdido que você. Pra onde eles foram? Você sabe? Cadê o Ashimura? Eu não sei. Eles só vieram aqui e levaram ela. Eles... Cara, você não tá entendendo. A Antecu estava aqui sozinha. Eles estavam atendendo. Ela estava atendendo, entendeu? Aí eles chegaram aqui e levaram ela embora sem nenhum motivo. Errou. Você conseguiu ver pra onde eles foram? Então, só pra eu ter noção... Não, eu tava lá em cima. Eu escutei a gritaria. Eu vim correndo, mas eu vim e já tava muito tarde. Me ajuda, por favor. Eu tô muito preocupada. Tá, 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 calma. Eu vou... Eu vou... Eu vou atrás dela, tá? Eu vou achar ela. Ó, faz assim. Fica aqui. Tranca tudo. Não abre pra ninguém. Só se foi o Ashimura ou... As pessoas que convivem aqui. E eu vou dar um jeito de achar a touca. Você avisa o mais rápido possível os seus amigos pra me ajudar. Eu vou dar um jeito de achar ela. Eu vou conseguir achar ela, tá? Tá bom. Tá bom, Canequi. Eu vou confiar em você, tá? E falar pra gente pra dentro. Por favor, e achar ela por mim. Tá, eu vou fazer de tudo. Agora vai lá pra dentro. Vai logo. Vai lá. Não sai de lá. Não abre essa porta pra ninguém. Acha a touca. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Como assim a touca vai sequestrar? Não, não é possível. Ela é forte pra caramba. Ah, pera. A Rinan me falou que foi dois caras de preto. É certeza que é a CCG. Ferrou, ferrou, ferrou. Como é que eu vou achar? Peraí, deixa eu falar baixo porque tem gente aqui. Eu sou um humano normal. Eu sou um humano. Ok. Como é que eu vou achar a touca? Pensa, 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 pensa. Ah, não dá. Eu sou muito burro. Eu não sei. Eu acho que é melhor eu voltar e ficar lá e... Não, 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 não. Melhor não voltar. Eu tenho... Não, 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 não. Ai, canequi. Pensa, 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 pensa. Usa a cabeça. Usa a cabeça. Vai. Se você fosse um cara da CCG, pra onde você ia? É, obviamente que vai dar certo isso, né? Ai, meu Deus do céu. Tá, eu... O seguinte, eu preciso ficar andando pela cidade onde eu vejo uma argumentação estranha. Mas a CCG vai fazer alguma argumentação estranha? Peraí, eu lembro que a touca falou que negócio... Onde o distrito, onde tinha mais ataque de gol. Então, provavelmente, a CCG vai tá lá. Tem um foco pra ir primeiro. Vamos pra esse lugar. Vamos pra esse lugar. É, é, é. Peraí, eu tô ouvindo o som de helicóptero. Ai, ferrou. Tá, corre, corre, corre. Eu preciso ir o mais rápido possível. Não, cara. Não é possível que a touca sumiu. Será que ela tá bem? Será que ela morreu? O que aconteceu com ela? Espero que ela esteja bem. Que desgraça! Que inferno, cara. Que inferno. Realmente, não tem como conviver com humanos e gols. Realmente, ela tava certa. Pra onde eu vou? Ai, vai pra cá, vai pra cá. Melhor ficar seguindo esses túneis. Porque senão... Cara, ferrou. Hoje à tarde, tava tudo bem. Como que os caras CCG encontraram ela? Como assim, cara? Até hoje tava tudo normal. Ela mesma falou que a Anteco era uma organização segura. Que ninguém sabia que eles eram gol. Então, tecnicamente, todo mundo tá em perigo. Então, logo, se eu deixar a Hinami lá... Não, mas lá provavelmente vai ter outro. Não, cara, tá muito estranho isso. Ele sabia o horário que a Toca ia estar sozinha. Porque dois caras CCG não iam ser nem louco de entrar lá num ninho de gols. Então, ela sabia... Nesse caso, eles... Sabiam que ela ia estar sozinha. Mas como? Eu lembro que a Toca falou pra tomar cuidado com X pessoa. Então, tecnicamente, pode ter algum... Não, não é possível ter um informante. Errou. Eu não sei o que eu faço. Eu preciso achar logo. Mas... Ai, parou de helicóptero de novo. Por que? Por que eu tô seguindo esses túneis? Você vai me levar em algum lugar? Ai, cara, eu tô totalmente perdido. Eu tô totalmente perdido. Eu realmente não sei o que fazer. Eu desisto. Não sei o que fazer. Espero do fundo do coração que ela esteja bem. Mas agora, será que eu vou... Se eu achar esses caras do CCG, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com eles? Ferrou. Pô, eu não sei se eu tenho... Não, vai estar normal com ela. Eu sei que vai estar tudo normal. Não, ela não vai morrer tão fácil assim. Eu tenho certeza que ela não vai morrer tão fácil. Não é possível ela morrer tão fácil. Ela é forte pra caramba. O que eu faço? O que que eu vou fazer? Eu vou continuar seguindo aqui. Pera, 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 pera. Tô vendo alguns sons estranhos pra cá. Parece sirene, movimentação. Tá, deve ser coisa na minha cabeça. Mas eu vou continuar seguindo aqui. Pode ser algum sinal. Então, tecnicamente, ela pode ou não estar aqui. É? Ah, eu não sei. Tá, vamos continuar. Vai. Eu espero que eu ache alguma coisa pra cá. Ai, eu já tô cansado de andar. Será que eu vou achar alguma coisa pra cá? Eu já não sei nem mais onde eu tô indo. Eu já... Eu tô perdendo essa esperança. Tem umas luzes lá na frente. Pera, tem alguma coisa lá na frente. Não tem só luzes lá na frente, não. O que que lá? Pera, acho que aquilo lá é um cara da CCG. Quase certeza. Pera, eu preciso de estirar minha máscara, né? Um imbécil. Ok. Tá. Tá, 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 tá. É. Eu tenho escolha. Não. Tô matando um urso ali também. Meu Deus. Aqui é tudo, tudo louco. Ah, eu não sei o que eu faço. Oi. Oi. Eu acho que é um gol. Oi, quem é você? Eu, eu, eu sou... Eu sou... O gol de um, olha só. Gol de um, olha só? É. Eu vou falar disso. É... É... É o seu, vou direto ao ponto. Eu quero saber o que aconteceu com a Touka. É. Touka? É. Quer dizer, era aquela gol com ele? É ela mesmo. Cadê ela? Ela deve estar morta já. Como assim morta? Eu sou do cobaia de vários experimentos, porque... Ela sumiu. Como assim? Você tá brincando com a minha cara, né? Como assim ela tá morta? O cobaia? O que que você tá falando? Ela foi raptada. Pera. Você não... A Touka não tinha matado você. Não, eu sou... Eu tenho minhas táticas. Você tem suas táticas, é? É. Você tá brincando comigo. A Touka, a Touka... Não, a Touka não ia morrer. Ela não ia morrer. Ia, ela arrancou até a minha orelha. Não. Para de brincar comigo. A Touka ia morrer. Fala sério, cadê ela? Eu acho que eu tô falando forte assim. Cadê a Touka? É pra isso que serve os gols. Esses riscos. E acho que tem capacidade... Espaço na sociedade. Capacidade de sobreviver com os humanos. E o que que tem, cara? Qual que é a diferença de eu ser um gol e não poder sobreviver com os humanos? Qual que é a diferença? Todos morrer. Por quê? Porque são gols, são criatóis repugnantes. Isso tá errado. Quem tá fazendo... Eu irei matar todos vocês. Todos vocês devem morrer. É assim? É assim. Não. Isso que vocês fazem é tudo errado. Você acha certo... Você acha certo isso? É, pelo jeito não tem conversa, né? Não, não tem conversa. Não tem conversa com vocês. Ah, cara, para de brincar comigo. Eu não vou matar você. Eu sou um gol. Você vai me matar? Eu sou humano. Eu não vou comer você. Por que você quer me matar? Não. Eu sou metade humano. Eu sou metade gol. Eu cheguei próximo. Por que fazer isso? Pior ainda. Por que pior ainda? Eu vou mudar. Você pode saber que... Tem humanos que são suspeitados. Ou nem humanos são. Eu sou... Eu sou humano. Não, não é. Humano não tem esse poder que você tem. Da aparência. Ah, por causa disso você tem que me matar. Por que há dias você tem que... Você aproxima. Por quê? Por quê? Eu quero saber aonde está a touca. Melhor sair de perto. Vou matar você. Não, não vai. Eu vou... Não vai. Eu quero saber aonde ela está. Anda! Está bem longe de você. Eu não vou achar. Eu vou invadir o CCG. Eu vou caçar vocês. Não é assim que vocês querem lidar com as coisas? Por quê? Por que você está correndo? Está se aproximando demais e está me atacando. É, porque eu acho que eu estou perdendo o controle. Sabe? Devia se controlar. Eu estou com fome. Não. Eu quero saber aonde a touca está. Não adianta ficar correndo. Eu tentei conversar com você. Você não ajuda. Você não colabora. É assim. Ela não está aqui. Quem? Eu quero saber quem pegou ela. Você não pode falar. Então você vai pagar... Você também não pode saber. Por que eu não posso saber? Então você vai... A casa toda. Não adianta. O que ela falou? Não tem como. Não dá. Humanos e Gol não dá para viver. O que eu fiz? Eu matei. Eu matei. Uma pessoa. Mas eu tentei conversar. Era isso ou eu ia morrer? E agora? Cadê a touca? Será que ela morreu? Eu vou voltar para Anteicu e... E ver o que nós podemos fazer. Já estou ouvindo barulho de... Helicópteros, CSG, tudo vindo para cá. Eu preciso ir embora daqui. O que eu vou falar para eles? Troca.